Vamos ver então o que são as lógicas temporais, como elas funcionam e como podem ser usadas para definir de um jeito formado os requisitos e as propriedades de um sistema. Como o nome diz, as lógicas temporais são lógicas que consideram o conceito de tempo. Então são um conjunto de símbolos formais, que tem um significado, uma semática formal, que são usados para especificar proposições, ou seja, afirmações que são baseadas no tempo, em algum conceito de tempo. Não necessariamente deve existir uma informação explícita sobre o tempo de execução, e em alguns casos, em alguns tipos de modelos, existe. Então é modelado explicitamente, representado explicitamente o tempo, mas isso não é necessário. No caso geral, vamos dizer, se considera o tempo como os passos da execução, os passos da execução do software ou do modelo. Então uma unidade de tempo é a execução de uma transição, de uma mudança de um estado. Então cada passo de execução é uma unidade de tempo. Essas lógicas permitem, então, de representar conceitos como sempre, nunca, depois, até que acontecer alguma coisa, pode acontecer que, então conceitos relacionados com o tempo, com a evolução do sistema. Como é que funciona? Existem quatro operadores básicos, que são usados nas lógicas temporais, e que podem ser aplicados em proposições, em outras proposições P. Esses operadores são, tipicamente, indicados por letras, então X, G, F, U. Então tem um operador next, que é o X, então next P é verdadeira, se P é verdadeira no próximo estado. Então vai dizer que a tal proposição P deve ser verdadeira no próximo estado. G de P, global P, quer dizer que P é verdadeira em qualquer estado, então é verdadeira globalmente. F, de P, final P, ou future P, quer dizer que P é verdadeira em algum estado futuro, então em algum estado que pode ser atingido, P é verdadeira, que é chamado também, ou operadores também chamados de eventuali. U de until, então P, until Q, quer dizer que P é verdadeira até chegar em um estado em que Q seja verdadeira. Então esses são os operadores básicos, agora vamos ver como são definidos mais formalmente, como são o que eles querem dizer de fato. A semântica dessas expressões, então o significado dessas expressões é definida com base nos caminhos, onde um caminho é um conceito geral de caminho, então uma sequência infinita de estados, potencialmente infinita de estados, dado que, né, sequência infinita de estados que, tal que um possa ser alcançado a partir do estado anterior, né, então sequência de estados EC0, EC1, EC2, tal que por cada par SI, SLI mais 1, exista, né, uma transição basicamente conectando os dois, né, Então, uma sequência de estados conectados por transições. Um caminho de execução é um caminho que começa em um dos estados iniciais. Então, se vocês se lembram, tinha o conjunto I, que é o conjunto dos estados iniciais. Então, um caminho de execução é um caminho que começa em um dos estados iniciais. E os caminhos são indicados com essa notação aqui. Então, x igual a s de zero, s de um, s de dois, etc. Então, as fórmulas das lógicas temporais são avaliadas com base nos caminhos. A avaliação de uma fórmula da lógica temporária em um caminho pode resultar em verdadeiro ou falso. Então, aquela fórmula pode valer ou não em um determinado caminho. E se fala que, se a fórmula vale, se fala que o caminho X satisfaz a propriedade P. Então, se a propriedade P ou a fórmula P vale no caminho X, se fala, se a notação é essa, e se fala que o caminho X satisfaz a propriedade P. Onde X é um caminho, então, a sequência de estados que estão conectados por uma transição, e P é um predicado especificado na lógica temporal. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo que a gente tem visto antes, dos dois processos concorrentes, a gente pode dizer que a propriedade que a gente, que os dois não executem ao mesmo tempo a sessão crítica, pode ser descrita como que, para cada caminho, a fórmula G de NON 12 e 22 seja satisfeita. Então, para cada caminho, a proposição NON 12 e 22 está sempre satisfeita. Então, isso especifica de forma, de jeito formal, a propriedade que os dois processos não executem a sessão crítica ao mesmo tempo. Existem duas abordagens principais nas lógicas temporais, que é a visão de tempo linear, ou linear time, e a visão de tempo ramificado, branching time. Essas são duas abordagens mesmo, duas formas de definir essas propriedades, que têm, como dizer, propriedades diferentes. Funcionam de um jeito um pouco diferente e podem representar coisas diferentes. Na visão de tempo linear, linear time, as fórmulas se referem a um símbolo caminho. Então, as fórmulas são avaliadas sempre com base em um único caminho e são usados quantificadores para especificar se uma tal fórmula deve valer para todos os caminhos ou deve existir um caminho. Na visão de tempo ramificado, ou branching time, as fórmulas se referem a uma visão ramificada do tempo. Então, já incluem o conceito de caminhos múltiplos e as fórmulas são avaliadas em árvores, em árvores de computação, em possíveis escolhas que o software, que o modelo pode fazer. Isso acho que vai ficar mais claro vendo agora os exemplos. Então, tem duas abordagens principais. Tem a linear time view, em que você considera basicamente apenas um único caminho e você avalia a fórmula apenas em um único caminho. e o branching time view, em que as fórmulas são avaliadas a partir de um estado em todos os possíveis caminhos que o sistema, o modelo, pode seguir. Existem várias lógicas nesses dois grupos, vamos dizer. Uma das mais representativas da linear time view é a LTL, o linear time logic, e uma das mais representativas para o branching time view é a CTL, o computation tree logic. Depois, existem mais variantes, mais extensões dessas duas lógicas principais. Vamos ver agora rapidamente as duas, como elas funcionam, quais são as diferenças e como a gente pode representar as propriedades com eles. Vamos ver primeiro a LTL, o linear time logic, que representa o grupo de lógicas lineares, então, essa abordagem linear. Uma expressão ou uma fórmula LTL é definida assim, por meio dessa gramática. Então, pode ter P, que são as propriedades, as propriedades básicas, que são basicamente as labels, os rótulos que são atribuídos aos estados. Então, uma fórmula LTL pode ser uma propriedade básica, pode ser um end de fórmulas, pode ser um or de fórmulas, pode ser uma negação de fórmulas, ou pode ser um dos operadores que a gente tem introduzido, next until future globally, aplicado a uma fórmula. Percebem aqui que, dada a estrutura aqui, de uma fórmula LTL, você pode usar mais, concatenados mais de um desses operadores. Então, você pode ter coisas do tipo next, next, alguma coisa, ou future, future, alguma coisa. Então, você pode juntar os operadores. Então, se, por exemplo, esses são estados, se a gente considerar as labels como cores, então, vamos dizer que esses são rótulos atribuídos aos estados, que são cores para mostrar isso mais claramente, mas poderiam ser, por exemplo, a palavra blue, red, blue, green, red, green, green, blue, blue, red. Então, se a gente considerar uma fórmula como next, então, next red, esse caminho aqui, satisfaz a propriedade next red, porque a partir do começo, do começo do caminho, o próximo estado satisfaz a propriedade red. Então, esse caminho satisfaz next red. Esse outro, né, é um exemplo de P until Q, né, então, duas propriedades, né, então, a propriedade P é satisfeita até chegar em um estado que satisfaz Q, né, então, né, esse caminho, por exemplo, satisfaz a propriedade red until green, né, então, esse caminho, né, sempre está satisfeito a propriedade red até chegar em um estado em que está satisfeita a propriedade green. Future, né, o evento ali, né, então, esse caminho também, né, que é o mesmo de antes, né, assim mesmo, satisfaz a propriedade future green, né, então, em algum momento no futuro, né, pode-se chegar em um estado que satisfaz a propriedade P, né, então, future green, né, a partir daqui, é possível chegar em um estado que satisfaz a propriedade green. Por exemplo, se eu escrevesse aqui future yellow, né, pelo menos, para como está o o caminho aqui, né, seria a pulse, a menos que não tenha aqui mais o acerto, né. Uma coisa interessante, future, alguma coisa, pode ser escrito também como true until alguma coisa, né, então, está satisfeita a propriedade true, né, until até chegar em um estado que satisfaz green, né, claramente true está sempre satisfeita, né, sempre satisfeita, então, é a mesma coisa de dizer que em algum momento vou chegar em um estado que satisfaz f, né, que satisfaz green. Globally, né, Globally, G, de green, né, quer dizer que em todos os estados do caminho, né, está satisfeita a propriedade green, né, que também pode ser escrita como não posso atingir, não é possível, né, atingir um estado em que não seja satisfeita green, né. Então, isso, né, talvez precisa de alguma prática, né, para entender como essas expressões funcionam, né, mas dá para entender que permitem, né, de escrever de forma bem acurada os requisitos, né, ou as propriedades que devem valer na expulsão de um determinado sistema. Voltando ao nosso exemplo, então, né, a gente tinha esse exemplo aqui dos processos concorrentes, né, a gente tinha o problema, né, de como descrever a propriedade do que cada processo deve conseguir entrar na sessão crítica em algum momento, né, ou seja, do que os dois processos devem poder alcançar um estado em que vale 12 para um, né, 22 para outro, né, então a gente pode, né, descrever isso como com o filtro, né, e em algum momento, né, nos caminhos da execução do software eu chego em um estado em que, né, estou na sessão crítica, né, então o filtro, né, o evento ali, né, o nome desse curador. Então eu posso escrever aquele, esse requisito aqui, né, essa propriedade aqui como filtro 12 e filtro 22, né, então a partir do estado inicial eu em algum momento chego, posso chegar em um estado que tem o label 12 e também posso chegar em um estado que tem um label 22, né, isso descreve o nosso requisito com a lógica temporal LTL, né. Então, né, resumindo as duas propriedades, os dois requisitos com o LTL, a gente tem que globalmente, né, deve valer que não são verdadeiras contemporaneamente 12 e 22, né, então, em todos, né, em todos os estados a partir do estado inicial nunca deve-se verificar que 12 e 22 são verdadeiras ao mesmo tempo e também, né, devem poder atingir um estado com rótulo 12 e devem poder atingir um estado com rótulo 22, né. Essas duas propriedades, esses dois requisitos devem valer para qualquer caminho de execução, né, ou seja, para qualquer caminho que comece em um estado inicial, né, então, tanto começando por aqui, né, tanto começando por aqui, né, é isso, sim, dá para ver, né, podem verificar que essas duas são verdadeiras, né, primeira porque simplesmente não existe um estado em que 12 e 22 são verdadeiras, então, qualquer caminho, né, a partir desses dois estados satisfaz essa fórmula e essa outra, né, porque aqui você pode, começando daqui você pode chegar em um estado que satisfaz 12 e também em um estado que satisfaz 22, né, porque daqui depois você chega no estado que satisfaz 22 e mesma coisa começando por aqui, né, por esse outro estado inicial, você pode chegar em um estado que satisfaz o rótulo 22 e depois, né, em um estado que satisfaz 22. Então, os dois requisitos, né, são satisfeitos, né, foram verificados formalmente no modelo. Aqui tem alguns exemplos que, né, podem ser usados, né, para clarificar melhor uma fórmula LTL, né, são retirados dessa apresentação aqui, né, no modo de check-in and introduction. Então, de novo, cores, né, que é uma forma simples de mostrar, né, os rótulos, né, então, vamos dizer que existe dois, existe uma propriedade P, né, então, nos brancos a propriedade não é satisfeita e no preto a propriedade está satisfeita, né, ou vocês podem pensar a propriedade preta, né, por exemplo. Então, nesse caminho, né, o que está satisfeito? Está satisfeito o future P, por exemplo, porque em algum momento você chega em um estado que satisfaz P, global IP não está satisfeita, né, porque não é verdade em todo o estado, P não está satisfeita, né, porque no primeiro estado não está satisfeita, next P também não, né, mas next de next P está satisfeita, né, porque no próximo estado, então, aqui, está satisfeito o que é next P, né, então, next, next P está satisfeita e next, next, next P não, né, porque aqui não não está satisfeito, né, e, né, aqui outros exemplos, né, então, aqui está satisfeito todas, basicamente, as anteriores, né, então, globally, porque está satisfeito em todos, next, next P, porque, né, next, next P quer dizer que no próximo, né, está satisfeito next, next P, então, aqui tem que ser, tem que estar satisfeito next, next P, aqui next P e aqui P ele claramente está satisfeito. E aí,